Sim, era tão doce O gosto do seu beijo quando você deu em mim Eu entrei em transe Não pense em outra coisa desde que te conheci Linda como o pôr do sol Espero o dia todo para ver você brilhar Seu olhar tão sério Reflete meus desejos, seus mistérios Quero descobrir, nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão E como um carro velho eu não tô Eu quero ir por você Todo sinal vermelho meu preço E agora eu só falo Quando te encontrar Quando te encontrar Quando te encontrar Depois que você partiu Deixou um escolacho dentro do meu coração Não está sendo fácil Olhar as suas fotos Ficar chorando pelo chão Mas tudo pode ser melhor Um vinho e uma lareira Pra aquecer a relação Não brinque com os sentimentos De um louco inconsequente Que se entrega ao amor E não será desta vez Que as noites mal dormidas Serão motivos de embriaguez A vida será mais fácil Viver cada momento Como a primeira vez Nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Uou, uou, uou Nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Nosso caso é sério Um vício magnético Que é quase sempre certo Nossa alta combustão Nosso caso é sério Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Nosso cabeceiro Um vício magnético É quase sempre certo Nossa alta combustão Estivemos no Atrajano, é nóis Um vício magnético Um vício magnético